É, pode mudar a trilha, meu querido Ivar, que é o seguinte, é o seguinte, às vezes acontecem algumas coisas, né? A gente vê, por exemplo, na rede social, né, ó, invista um real, ganhe dez mil reais. É, ou então, ou então, é, um determinada autoridade religiosa fala assim, não, é só você dar cem que você vai ganhar cem mil. E o que acontece, hã, a gente é zóiuto, é zóiuto, aí fica pensando nisso aí, né? E acontece que tem um homem, um homem que tá, eles estão alegando que esse homem é um charlatão. Essa pessoa denunciada, ele é um guia espiritual e estaria cobrando, ali, cobrando pra atender essas pessoas, né? Então ele vai lá, olha, vou devolver a pessoa amada em sete dias. Olha, eu vou, você tá sem dinheiro? Tá quebrado? Nome no Serasa? No SPC? E tudo mais? Não, faz um empréstimozinho ali, um consignado. Bota aqui na mão do pai que eu vou resolver esse bisu aí. Você vai ficar rico, amanhã você já vai vendo uma mansão pra comprar amanhã. Então, tá prometendo uns negócios aí. Meu querido Alfredo Neto, volta comigo aqui, porque eu quero saber se tudo que tá sendo prometido tá sendo entregue. Porque se tiver fácil assim, até eu vou fazer um consignado lá e vou tentar resolver minha vida. Fala, meu querido. É, Fernando, pelo jeito não tá não, porque os clientes estão bravos com esse pai de santo, esse guia espiritual, que foi denunciado por dois clientes que contrataram o serviço dele. O primeiro caso foi uma mulher que estaria com um familiar enfermo com câncer e esse guia espiritual teria prometido uma cura mediante um pagamento superior a dois mil e trezentos reais. Essa mulher pagou e depois de fazer alguns trabalhos, comprar alguns produtos, fazer alguns serviços para que o pai de santo fizesse as obras necessárias, não teve resultado esperado, conforme o prometido por ele. Se sentindo lesada, passou a cobrá-lo sobre o resultado prometido. O mesmo não gostou, começou a tratar meio áspero a vítima, segundo ela, e o caso foi denunciado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi aberto um inquérito para investigar esse guia espiritual de 55 anos. Horas depois, uma segunda vítima procurou a mesma delegacia para denunciar o mesmo pai de santo de 55 anos, mas por outro trabalho feito. Segundo esta mulher que denunciou o pai de santo, ela estaria com um problema pessoal com o filho, que não é relatado no BO, só que ele teria cobrado aproximadamente mil reais para fazer um trabalho que iria resolver o problema do garoto. Não tendo o efeito contratado, pedido e exigido, a mulher passou a cobrar novamente o dinheiro, que fosse ressarcido, devolvido, já que passou o prazo, o trabalho não surgiu efeito e ela perdeu o dinheiro. O mesmo não gostou da insistência da mulher em cobrar novamente o dinheiro e passou a agredir verbalmente a mulher, dizendo que não ia pagar nada, que iria fazer um trabalho para fechar as portas para ela, para perder emprego, marido, enfim, etc. Que tudo iria ser pior na vida dela. Se sentindo intimidada e ameaçada, a mulher procurou a delegacia e também denunciou o homem de 55 anos por charlantalismo e também por ameaças. Esses dois boletins de ocorrência foram abertos pela primeira delegacia de polícia civil, porque o fato aconteceu no bairro Jardim Cangália, aonde é de competência da primeira DP, e será investigado pelaquela seccional que já abriu inquérito para ouvir a parte acusada, para saber qual é a versão dela e assim proceder nos próximos andamentos da investigação. Fernando.